Olá pessoal, hoje nós estamos aqui com mais uma edição do quadro Brasileiro no Japão e vamos mostrar pra vocês uma história de um jovem de apenas 19 anos que tem construído uma linda história na carreira de atleta no Jiu Jitsu. Esse é o quadro Brasileiro no Japão. Robert, onde você nasceu e qual é a ligação que você tem com o Japão? Eu nasci no interior de Manaus, uma cidade chamada Itacoatiara, né? Minha relação com o Japão começou quando a minha bisavó foi pro Brasil, na época da guerra. Eu acho que todo mundo conhece essa história do TKC. Com quantos anos você veio aqui pro Japão? Eu vim pro Japão quando eu tinha 7 anos. Você conheceu o Jiu Jitsu aqui ou já no Brasil você já praticava algum esporte? Não, até eu chegar no Japão eu não tinha a mínima noção do que era o Jiu Jitsu, né? E eu vim conhecer o Jiu Jitsu aqui no Japão. E quais foram as dificuldades que você teve no início da carreira de atletismo no Jiu Jitsu? É, acho que dificuldade, dificuldade assim... Como a criança eu gostava muito de, né, criança elétrica, eu acho que dificuldade assim, eu acho que não tive nenhuma. Mas sempre gostei muito de treinar desde criança. Desde essa época assim, você já pensava em ser atleta ou você levava isso apenas como um hobby? Como eu comecei muito cedo, pra mim não passava de uma brincadeira, né? E o tempo foi passando e eu fui ficando mais, acho que profissional no esporte. E seus familiares, como é que foi o apoio deles? Eles sempre apoiaram você ou eles queriam que você seguisse uma outra carreira, assim, além do Jiu Jitsu? Não, graças a Deus, né? Minha família sempre foi minha base e eles sempre me apoiaram na carreira do Jiu Jitsu, desde quando eu era bem novo e até hoje. Hoje em dia você consegue viver apenas dessa, digamos, da carreira que você leva de atleta? Ou você trabalha e tem uma outra renda de alguma outra coisa que você faz? Atualmente eu só treino, né, e tô vivendo só do Jiu Jitsu. E como muitas pessoas acompanham você, né, tipo, pelas redes sociais, você sempre vai, assim, viaja pelo mundo, né? Pra lutar os campeonatos que tem, né? E sabe onde que você, tipo, atualmente dá aula na Austrália, né? Você, como foi pra você começar da aula? Tipo, era algo que você já tinha desde o início? Já pensava, tinha uma meta, não, eu vou treinar, fazer meu nome e ser professor futuramente? Ou você queria ser apenas atleta mesmo? É, na real, meu primeiro contato como professor foi quando eu fui pra Austrália, né? Que lá eu comecei, né, puxei alguns treinos, né, algumas aulas particulares, mas o primeiro contato como professor foi na Austrália. E de falar, cara, que eu nunca pensei em dar aula tão cedo, com 19 anos, meio que foi um choque pra mim, então... Mas acho que eu tirei meio que de letra, né? Eu sempre gostei muito de ensinar, mas de falar que nunca pensei em dar aula tão cedo. E você pretende ter uma academia futuramente ou você pretende só dar aulas mesmo pra outros professores em outras academias? Se Deus permitir, eu penso em ter minha própria academia, né, e ter meus alunos, né, certinho. Sim. Conta pra gente algo diferente que você já passou que ficou marcada, assim, na sua carreira. Uma das melhores sensações que eu já tive na minha vida de atleta foi quando eu fui campeão europeu, com 16 anos, em Portugal. E acho que só quem é atleta sabe a sensação de dever cumprido, né? Então, pra mim, eu me dediquei muito pra esse campeonato. E até hoje, não consigo esquecer a sensação que eu tive depois de ter sido campeão. Ainda mais que no dia eu perdi a final da categoria, né? Depois consegui dar a volta por cima e consegui chegar na final do absoluto juvenil leve, né? E com o mesmo atleta eu consegui ser campeão em cima dele. Então, pra mim, foi uma sensação inexplicável, né, dentro da carreira de atleta. E quais são os planos que você tem agora daqui pra frente? O que você pretende fazer? É, acho que como qualquer atleta dentro do jiu-jitsu sonha, né? Eu sonho em ser campeão mundial. E tô trabalhando duro pra isso há alguns anos, né? Então, os planos é sempre estar buscando um mundial e eu tenho muita fé que tudo vai dar certo. Então, agora nós vamos pra um bate-bola bem rápido, pro Robert te responder algumas perguntas. Robert, uma inspiração? Minha mãe. Um hobby? Futebol. Um mestre? Meu tio, Rob Soniveira. Um estilo musical? Cara, pagode. Gosto muito de pagode, não sei porquê. E um prato predileto? Macarrão da minha mãe. Uma cor? Preto. Complete a frase. O que não pode faltar na sua vida? O que não pode faltar na minha vida? Deus é a minha família, né, cara? Acho que a minha base, acho que Deus sempre me guia aí. Esse mundo é uma fora e a minha família não tem como ficar sem. Amigos são? Importantes. Família é? Tudo. Felicidade é? Ter saúde. É isso aí. Robert, parabéns pela sua história. Foi um prazer conhecer um pouco da sua trajetória até aqui, né? E nosso muito obrigado. Por você que tem assistido mais essa edição do programa. Muito obrigado por você que tem acompanhado até aqui. Se você conhece uma pessoa, algum amigo, algum familiar que tem uma história interessante, manda pra gente na página do Crônicas que a gente vai estar fazendo uma reportagem sobre isso. Beleza? Siga-nos na rede social do programa para não ficar de fora da nossa programação. Beleza? Até uma próxima vez e falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho